Olá, bem-vindos ao canal. Quem não me conhece, eu sou a professora Ana Maria, muito prazer. E quem não fez inscrição, faça só clicar aqui embaixo e inscreva-se. E aí você recebe os vídeos atualizados, porque todo dia eu posto uma novidade pra você. Bom, eu vou falar de um poema que vai falar de Deus, vai fazer várias perguntas a Deus. É bem interessante, né? Você já deve ter visto o título. E vou começar a falar, antes de falar desse poema, que é o mal e o sofrimento, vou falar que é, primeiro, por que eu resolvi falar sobre esse poema. Tava eu cá assistindo, então, o Guariano Suassuna, que eu adoro. E aí ele tava falando, né, no canal do YouTube, eu sempre assisto os vídeos dele, o Suassuna, então, aquele famoso, né, escritor do Alto da Compadecida, entre outros. Ele é muito cômico, assim, ele é maravilhoso, eu adoro, assim, escutar todos os vídeos dele, né? E aí ele tava falando, então, do Leandro Gomes de Barros, que fez, então, esse poema. E aí, fazendo a pergunta, então, se se encontrasse com Deus, que seria, segundo o Guariano Suassuna, abre aspas, né, a pergunta que mais o ateu pode fazer, então, a pergunta mais séria que um ateu poderia fazer ao crente, então, fecha aspas, né? Então, ele saiu, aí ele vai falando todas as conversas, né, as perguntas que se fazem, que se faz a Deus, e aí tem a frase cérebre desse poema que eu gosto muito, que mais me chamou atenção, então, quando o Arianos Suassuna tava falando desse poema. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Então, foi a partir daí que eu tive interesse de trazer pra vocês esse vídeo, espero que você goste. Bom, o poema, ele diz o seguinte, chama o mal e o sofrimento. Se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar, por que é que sofremos tanto quando viemos pra cá? Que dívida é essa que a gente tem que morrer pra pagar? Perguntaria também, como é que ele é feito que não dorme, não come e assim vive satisfeito? Por que que foi que ele não fez a gente do mesmo jeito? Por que que tem uns felizes e outros que sofrem tanto? Nascemos do mesmo jeito, moramos no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Então, este poema é de Leandro Gomes, de Barros, um contemporâneo também lá da Paraíba, do Arianos Suassuna, que são do mesmo lugar. Ele é feito, então, com três estrofes, três conjuntinhos de versos, com três cestilhas, então é seis, seis e seis, três vezes seis, dá dezoito versos cada linha, então seria um verso, é um verso. Então, esse poema é muito bonito, é um poema que a gente pode ficar pensando sobre, falando. E o mais interessante que o Leandro Gomes de Barros, ele é famoso por leitura de cordel. Outro dia eu tava fazendo um vídeo, fiz já um vídeo, depois eu deixo aqui no link abaixo pra vocês, onde eu mostro as revistinhas de cordel. Na realidade, o vídeo, o tema nem era falando sobre cordel. Eu tava falando sobre esopo, tava falando da cigarra e a formiga, né, das fábulas. E aí, contei três fábulas, e uma delas em cordel, em formato de cordel. Muito interessante, aí eu peguei umas revistinhas de cordel que eu tenho aqui, mostrei, falei que eu fazia trabalho com meus alunos, né, o varal de cordão, que essa é uma das características, né. É uma leitura muito conhecida do Nordeste, Norte e Nordeste do Brasil, mas que todas as regiões, aqui como eu moro em São Paulo, eu faço com meus alunos anualmente. Acho que é muito interessante, é muito rico. E o dia 19 de novembro, que é o dia do cordelista, é o dia do nascimento, então, do Leandro Gomes de Barros. Então, foi em homenagem a ele, esse paraneibano, né, paraibano. O nascimento dele é de 1865, então, dia 19 de novembro, que é o dia do cordelista, e referente, então, ao nascimento dele, que foi em 1865. Bom, ele é o primeiro escritor brasileiro, né, na literatura de cordel, então, é muito importante. Ele tem, aproximadamente, aí, o Leandro Gomes de Barros, 240 obras. Ele morreu, então, aos 52 anos, tá, decorrente a uma gripe espanhola, ele pegou esse período, né. O cordel, agora, é uma literatura popular, ele é feito de forma simples, em folheto, em versos. Tem rima, tem relatos orais, impressos, ele é feito em corda, né, cordão, também, para se pendurar num varal de barbantes, de forma muito simples, e muito graciosa, e muito rica. Você imagina isso que eu trouxe para vocês, né, da poesia dele, é maravilhosa. Então, o Leandro Gomes de Barros, então, ele é patrona da Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Então, a gente tem que saudar mesmo. O Leandro Gomes é muito importante, tá, na literatura, na literatura de cordel. E, segundo Carlos Drummond de Andrade, que é outro pesa na literatura, que eu amo demais, abre aspas, ele faz uma observação para falar do Leandro Gomes de Barros. Então, abre aspas. O rei da poesia do sertão e do Brasil, fecha aspas, se referindo, então, Carlos Drummond de Andrade, se referindo a Leandro Gomes de Barros. Bom, espero que você tenha gostado, e até o próximo vídeo. Beijos. Até breve. Até breve. Tchau.